Romanos 8,16 diz assim, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus não morreu em vão, amém meus amados irmãos? Ele morreu para estabelecer uma nova aliança. Há uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Não podemos voltar para a antiga aliança, porque isso seria pisar no sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu para nos fazer filhos, herdeiros livres. Portanto, amados, tudo o que você faz nessa nova aliança, como filho, você tem galardão. tudo o que você faz como aceito em Cristo, salvo em Cristo, tem galardão. Mas, a base da religião atual é você tentar ganhar o favor de Deus e ser aceito por Deus com o sacrifício financeiro. A tentativa de ser aceito por Deus é pisar nessas escrituras e no sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos aceitos por Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo e nada mais. se algo for acrescentado, anula-se o testamento. Portanto, não há nada de errado de você dar 10%. Desde que você faça isso, sabendo que você já é salvo, abençoado e aceito, e o faça com gratidão, por amor, para o avanço do reino. Mas, se você dá 10% para ser abençoado, semeando para ser abençoado e dá 10% para o devorador não tacar em você, você está debaixo de maldição. Galatas 3.10 Todos aqueles que estão contribuindo por medo ou por necessidade estão debaixo de maldição. Porque Deus ama o que dá com? Alegria. Esse sistema babilônico que se chama Igreja Atual está empesteado, infestado, imacumbado e satanizado. É Satanás se transfigurando em anjo de luz. Depois que você fizer isso e der isso, Deus vai te abençoar. Miserável. Efésios 1.3 Que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos e de anjos celestiais. Tudo o que eles disserem para você que você tem que fazer para ser salvo ou para ser abençoado, eles estão te levando para a antiga aliança. Escute bem, você não pode fazer nada, 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 você não pode fazer nada, 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 para ser salvo e abençoado. Nada. Se você fizer qualquer coisa para ser salvo ou abençoado, você está amaldiçoado e perdeu sua salvação. Porque só podemos ser salvos em Cristo e abençoados pelo estar consumado. agora, se já salvo e abençoado você fizer boas obras, terá galardão. Porque Efésios 2.8 diz que somos salvos pela graça através da fé e Efésios 2.10 diz que nós somos salvos para as boas obras. Portanto, há uma diferença, Daniel. Se você faz como filho, com amor e com alegria, isso Deus recebe e recompensa. Mas se você entra nesse sistema, grande campanha, o anjo falou comigo, esse anjo tem chifre. grande campanha, o anjo falou comigo, você vai e fala, olha, Deus falou comigo, irmãos. E aí, mas onde é que está na Bíblia? Não importa, não tem que ter Bíblia. O anjo falou comigo, irmãos, aqui ó, você sabe, né? 91, o salmo do livramento. Então, o anjo falou comigo, você vai pôr 91 reais aqui, irmão. Você vai pôr 91 reais aqui, eu vou subir um monte lá de joelho, irmão. Vou esfolar meu joelho. E com esse sacrifício, cada joelhada que eu dou, você vai ser curado. Pelas minhas pisaduras, você vai ser curado. Outro Cristo, outro ungido, outras pisaduras, porque nós já fomos sarados pelas pisaduras de Cristo, o nosso. Aí, irmão, você vai pegar esse envelope para colocar esse dinheiro. E eu vou subir no monte lá em Israel. O que que tem a ver com o monte de Israel? Jesus falou que não é nesse monte, não é naquele monte, mas aqueles que eu adoro em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Mas eu vou levar esse envelope lá em Israel, irmãos. E depois que eu queimar esse envelope, a sua vida vai ser abençoado. Aí ele diz amém, o povo diz amém. Amém, cego, guiando cego, tudo para o quinto do inferno. Temos que pregar o evangelho verdadeiro e faz parte de pregar o evangelho verdadeiro. Dizer o que é o evangelho falso. Irmãos, como é que você vai ser abençoado depois que ele olhar por você, se a Bíblia diz que Jesus já te abençoou e já te fez abençoado? Agora, é o que ele vai fazer que vai te abençoar. É o dinheiro que você vai dar que vai ser abençoado. Chegaram para Pedro e disseram, Pedro, estou dinheiro aqui, me dá esse dom. Pedro falou, você quer comprar com dinheiro as coisas de Deus? Vai para o inferno com teu dinheiro. Foi isso que Pedro falou. As coisas de Deus não se compram com dinheiro. De graça receber, de graça dar. Casa não é lugar de comércio, a casa de Deus é lugar de adoração. Não é lugar de venda e nem de compra. Amados, cuidado, porque se você tem o Espírito Santo, você discerne que eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando a verdade por amor a sua alma. E há uma diferença tão tênue, tão pequena, que aquele que não tem o Espírito não discerne, mas aquele que tem discerne é tão parecido, irmãos, porque os magos de Faraó também fizeram os mesmos milagres que Moisés fizeram. É tão parecido, mas aquele que tem o Espírito e discerne tem um gato arranhando. Isso aí não é o Espírito de Deus. Isso aí não é a palavra do Senhor. Porque aonde há comércio, o Espírito se entristece e se retira. Se você dá roupa aqui, não é para vender para os pobres, é para dar. Se você dá comida aqui, não é para fazer cantina, é para fazer de graça. Porque na igreja primitiva não havia venda. Jesus falou, eu proíbo vocês de venderem qualquer coisa na minha casa, qualquer utensílio. Igreja não é lugar de comércio e de venda. Aonde tem venda e comércio, o Espírito se retira. Nós precisamos acordar, a igreja, orar pela igreja brasileira. Porque ela vai mal das pernas, irmãos. Ela não está crescendo, ela está inchando e está entrando num coma profundo e os falsos proféticos estão arrancando a lã e a gordura. E nós não podemos nos calar. Porque isso que eles estão chamando de evangelho. Paulo diz em Galatas capítulo 1 que se alguém viesse e pregasse outro evangelho que não fosse o evangelho da graça, é maldiçoado. Em Apocalipse, aquele que pregar outro evangelho vai correr às pragas. e não só de quem prega, mas de quem ouve e participa e dá dinheiro nesse sistema. Porque esse sistema só funciona com o dinheiro. Jesus veio, os fariseus quiseram matá-lo. Por quê? Porque o sistema de Jesus não dá dinheiro. Então, ia acabar com o sistema do dinheiro. Então, por causa disso, mataram Jesus. E agora, esse sistema só funciona com o dinheiro. Você tirou o dinheiro, não tem mais. E sabe por que eles não pregam o evangelho da graça? Eles têm que pregar Abraão, o sacrifício. só que não devolve o Isaac no final da campanha, né? Porque o sacrifício foi devolvido, não foi? Meus irmãos, como o povo está enganado, como a igreja brasileira está enganada, porque o anjo falou, porque aconteceu o milagre, porque isso está dando certo, porque está prosperando. Irmãos, peça para o Senhor, e eu quero orar junto com você nessa ceia, que Deus te premeie a mim e a você. o dom do discernimento dos espíritos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem o Espírito e Deus com ele. E as pessoas hoje estão embarcando neste evangelho comercial de levar objetos ungidos para casa. Ah, mas Paulo, ele tinha um lenço lá e tudo que ele tocava era abençoado. Paulo vendeu, fez a campanha do lencinho, foi ele que teve a ideia, o povo que pegou o lenço dele de graça e levou para o povo. Não se leva o objeto, um são não se está em objeto, um são está em você. Um são está em você. Quando você vende um objeto e você compra aquilo, você acha que a unção de Deus vai estar em algo comprado e vendido, irmãos? Agora, o cajado, o lasquinha da cruz, o cajado de Moisés, o cabelo de Jeremias, estão vendo tudo, irmãos? E os besta, otário, porque a cacunta do otário é o puleiro dos espertos, compra! Se alguém vender algo na casa do Senhor, não compre, porque se você não comprar, esse sistema acaba. Esse sistema só existe, porque tem quem compra. Porque o dia que o pastor falar, é só 50 reais, você fala assim, não vou comprar nada. Porque, irmãos, o que é do Senhor Jesus, ele diz, de graça recebei, de graça a Deus. Esse sistema, esses homens vão dar conta diante de Deus. E você sabe que o diabo coopera com isso, com falsos sinais, irmãos. Tira a doença daqui, depois põe aqui, tira daqui, põe ali, a pessoa está ali, que nem vai na macuma, ele tira um lugar para o outro, tira um lugar para o outro, a pessoa nunca sara e levanta as mãos que ele está enfermo, está todo mundo enfermo. Quem está endemoniado? Está todo mundo endemoniado. Caio na terça, caio na quinta, caio na sexta, todo mundo endemoniado. Porque a libertação é a palavra da graça que o pastor Geraldo pregou aqui. Queridos, não troque Jesus por estes falsos profetas. Não troque o sacrifício de Cristo por um sacrifício de fogueira santa. Aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia? Fogueira santa de Israel. Aonde está? Mostra para mim. Aonde está que você vai dar dinheiro, vai se queimar aquele envelope e a tua vida vai mudar depois que o fogo queimar aquele envelope, as cinzas vão ser destruídas, todos os seus males vão ser destruídos. Já foi destruído quando Jesus disse está consumado. Amém? Vamos se colocar em pé. Eu desabafo com vocês porque vocês são minha família. E porque, irmão, se eu partir ou o pastor Geraldo, alguém, essa igreja vai continuar porque essa igreja não é minha. Sou apenas mordomo. E quando você ouvir um evangelho que não bate com as escrituras, você não vai hesitar. Nós lemos ali. Nós somos herdeiros. Deus compartilhou conosco lá na cruz do Calvário a sua prosperidade de graça. A sua saúde. A sua salvação. Porque se alguém te der um presente e você põe a mão no bolso e fala assim, quanto que é? Você está ofendendo a pessoa. É ou não é? É ou não é? A salvação é de graça. A bênção é de graça. Se você contribuir você o faz por gratidão para o evangelho e se abençoar outras pessoas. Mas se você der dinheiro e se você não der, o devorador me pega. Parece aquele boi que vai para o matador, né, irmão? Pega o teu envelope e traga. Senão o devorador te pega. Que a tristeza, irmão. Deus não recebe. Deus só recebe de filhos. Não recebe de escravos nem de mendigadores de bênção. Irmão, você não precisa mendigar a bênção porque Jesus já derramou sobre você. Você é livre, você é filho, você é herdeiro. Tudo que é de Deus te pertence de graça. E se é de graça, é de? Se Deus te dá um presente e não pague por ele, você ofende a Deus. Porque quem pagou para você ser curado, abençoado e salvo foi o sangue de Jesus. Se alguém disser que você tem que pagar para Deus te prosperar, diga assim, sai daqui, satanás. Se alguém disser que você tem que pagar para ser curado, pagar para ser abençoado, pagar para ser salvo, esse aí está com um capeta no couro. porque as coisas de Deus Jesus já pagou e porque ele pagou tudo já é teu. Vamos orar? Não troque Jesus por esse evangelho maldito e amaldiçoado. Pai, em nome de Jesus. Pai, o evangelho comercial não nos pega nem com massinha especial. Nós não somos tolos nem otários. Ninguém nos engana porque nós conhecemos a palavra e o espírito, Pai. Este evangelho comercial esse evangelho que vende objetos esse evangelho meu Deus que o anjo falou mas não está escrito esse evangelho meu Deus que fica pedindo dinheiro sem parar não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um escândalo. É um escândalo e por causa disso o seu nome tem sido difamado no Brasil. Mas aqui na Girados Espere a Graça Pai, essa igreja vai crescer vamos abrir muitas outras mas vai ser nessa simplicidade Pai não vamos nem com a salva na frente de ninguém para não coagir quem quiser que levanta e que põe oferta ali se não pôr nunca faltou até hoje Pai quatro anos e meio nunca faltou dinheiro nessa igreja Pai nunca porque o Senhor se agrada de que nós pregamos o reino não para ganhar dinheiro nós pregamos o reino porque já somos prósperos saudáveis Pai querido lá na cruz o Senhor compartilhou conosco a sua saúde lá na cruz o Senhor compartilhou conosco a sua prosperidade a sua paz então agora Pai sobre cada um de nós agora aquilo que o Senhor compartilhou começa a se manifestar no corpo na alma na mente no coração na semana aquilo que vem do Senhor vem como fogo queimando as doenças as infecções os tumores caroços a depressão a angústia a dívida o desemprego o vício não aguento na presença deste Deus na presença deste Deus começa a cair tudo aquilo que o Senhor não semeou Pai toda obra do diabo não aguenta porque aquilo que vem do Senhor vem para salvar vem para curar vem para libertar vem para prosperar vem para fortalecer vem para entrar neste lar nessa empresa trazendo vida e vida com abundância Senhor o Senhor diz que nós somos herdeiros e se somos herdeiros falamos como herdeiros Pai se somos herdeiros então nós temos saúde então agora nós usufruímos dessa saúde se somos herdeiros então possuímos a prosperidade e tudo o que nós fizemos prosperará e as portas se abrirão e a crise vai cair diante de nós porque o Salmo 37 19 diz que no tempo de crise aqueles que respeitam o Senhor terão dinheiro de sobra e nós vamos ter dinheiro de sobra a tua palavra diz Senhor que aqueles que respeitam o Senhor serão prósperos saudáveis e cheios do Espírito Santo eu digo que essa família vai ser restaurada esse demônio que está lutando contra esse esposo e essa esposa esse demônio de frieza agora sai esse demônio que está agindo nessa casa nessa empresa não aguenta porque nós oramos como herdeiros o diabo tem medo daquele que ora como herdeiro o diabo tem medo daquele que ora como filho ele quer nos ver como escravos mendigando com envelope a bênção mendigando com campanhas a bênção como escravos mas o escravo não fica na casa nós oramos como filhos aleluia nós oramos como herdeiros como quem tem autoridade como quem tem rio, jaguavio e herança esse evangelho Senhor de filhos Pai e como filhos nós mandamos na doença e como filhos nós mandamos na crise e como filhos nós mandamos no vício no pecado nas cadeias na macumba na feitiçaria na bruxaria não há força do inferno que fique em pé diante de nós Pai a tua palavra diz que os nossos inimigos cairão e agora todo inimigo financeiro está caindo Pai todo inimigo que está agindo nesse sangue nervos e ossos está saindo agora porque nós oramos como filhos nós não oramos como escravos nós não oramos como pedintes e mendigos nós oramos como herdeiros Pai nós oramos como corpo de Cristo como igreja santa do Senhor como quem sabe que já é abençoado nós abrimos a nossa boca e sabemos que a nossa voz é ungida que a nossa oração é confirmada nos céus que o Senhor envia anjos nós não oramos como mendigos como quem faz campanhas como quem suplica com envelope nós oramos como quem tem autoridade sobre toda obra das trevas meu Pai em nome de Jesus agora aonde houver uma pessoa que fraca fica forte agora em nome de Jesus porque como filhos temos um são para te levantar em nome de Jesus teu corpo sara a tua mente a tua alma tudo o que você fez essa semana vai ser abençoado tudo o mal está saindo da sua mente todos os pensamentos errados todo o lixo emocional toda a dor no corpo e na alma está saindo agora todas as cadeias eu quebro agora você é filho quebra agora essa cadeia quebra agora essa cadeia minha irmã diga sai da minha família sai da minha empresa sai do meu corpo sai eu não permito agora depressão vício ora como filho irmãos ora como quem tem a manifestação dos filhos de Deus não ora como escravo não ora como quem precisa de um pastor para subir no monte não ora como quem precisa de um profeta para pôr a mão na sua cabeça ora como filho ora como herdeiro ora como enviado dos céus aleluia nós oramos como quem move céus e terra pai nós oramos como o corpo de Cristo Senhor nós oramos como filhos livres e abençoados nós oramos como quem tem autoridade nós oramos como quem manda nas trevas saia 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 todo o mal sai em nome de Jesus antes de ministrar a ceia amados enquanto está orando aqui três pessoas você balançou durante essa oração deu um mal ruim não tenha medo não venha para frente eu quero te ungir com óleo porque é uma batalha espiritual em andamento a igreja tem que ir para te ajudar não para te julgar é feio não às vezes irmão hoje não está legal mas isso comunica os santos as necessidades ninguém tem que ir para te julgar é para te ajudar ficar forte nós podemos orar e você vai ficar forte nós temos como fazer você ficar forte porque nós temos o nome de Jesus nós temos a unção de Deus a promessa de Deus olha irmão se nós oramos a sua vida vai mudar portanto Deus mostrou algumas pessoas enquanto eu orava que você tremeu sentiu um ruim um mal estar venha para frente nós vamos ungir você com óleo agora venha venha agora sai do seu lugar venha à frente nós vamos ungir com óleo peça perdão dos seus pecados agora peça cobertura do sangue agora que essa semana vai ser uma semana de vitória para você a igreja vai orar por você agora a igreja vai orar por você agora a tua vida nunca mais vai ser a mesma irmãos temos quatro pessoas aqui na frente mas Deus me mostra que duas pessoas que Deus mostrou foram reveladas que são uma batalha espiritual que precisavam estar aqui na frente não deixe o Espírito Santo esperando não é eu que estou te chamando é Jesus que está te chamando venha para frente nós vamos orar por você agora de se ministrar a ceia nós vamos a igreja vai estender as mãos e nós vamos concordar pastor Geraldo onja essas pessoas em nome de Jesus amém 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 amém